Ah, meu amor, tô tão sozinho Não consigo encontrar nada que me faça sentir melhor Só o sonho levou na memória Daquele tempo feliz, tempo que você me quis e me amou Mas meu mundo não teve mais Nenhum segundo sequer de paz E nesse jogo eu, eu perdi demais Você me roubou um beijo Eu que fui para a prisão O amor tampou a chave no seu coração Abre coração Vem me fazer feliz Ai, abre coração Vem me fazer feliz Oh, oh, oh Que o amor Ah, tô tão sozinho Não consigo encontrar nada que me faça sentir melhor Oh, 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 oh Só o sonho Vivo na memória Vivo na memória Daquele tempo feliz Tempo que você me quis e me amou Mas meu mundo não teve mais Nenhum segundo sequer de paz E nesse jogo eu, eu perdi demais Você me roubou um beijo Eu que fui para a prisão O amor tampou a chave no seu coração Ai, abre coração Vem me fazer feliz Ai, abre coração Vem me fazer feliz Oh, oh, oh Vem me fazer feliz Vem me fazer feliz Vem me fazer 스타 Nem me fazer feliz O coração, o coração, ele me faz feliz O coração, vem me fazer feliz O coração, vem me fazer feliz Obrigado, gente, todo lindo, amei, amei Até a próxima, a gente se vê por aí